Ganhamos um jogo aí, saiu o Júnior lateral pra jantar, né? O Júnior, ele jogou pra caramba contra a Costa Rica, né? No lugar do Roberto Carlos, fez gol, deu passe. Aí saiu pra jantar, ele olhou pra mim e falou, e aí? Eu falei, e aí o quê? Ele falou, e aí o quê? Ele falou, será que o homem tá na dúvida entre eu e o Roberto Carlos pra jogar contra o Gatel? Eu falei, como é que é? Dúvida você, Roberto? Você tá louco, irmão? Ele quer ganhar copo, dinheiro igual pra todo mundo, fica quietinho na casinha. Fica quietinho na casinha. Ele, porra, pensei que você era meu amigo. Eu tô sendo sua amiga. Eu tô sendo sua amiga.